Bom dia, boa tarde, boa noite, boa quarta-feira, gente linda. Vamos lá, seguindo o nosso kakuro aqui, está aqui nossa página 1, né? Vamos caminhar lá para a página seguinte da nossa postila, página número 2. Hoje temos também aniversário da nossa querida Vandercy, nossa aluna aí, desde os princípios, desde as primeiras aulas. Muito obrigado, Vandercy, pela parceria histórica e verdadeiramente. Parabéns por mais um ano. Não foi um ano fácil, mas você superou todos os desafios que se colocaram aí com uma mente muito forte. Beijo para toda a família também, espero que seja um novo ano, melhor até do que se passou, né? Então vamos lá, adiante aqui com a nossa aula. Nessa página 1 a gente já fez alguns exercícios, na página 2 também. Bem, ontem a gente começou realizando esse daqui do meio, que é um pouquinho mais complexo do que os anteriores. Vamos hoje para mais um exercício que está aqui do lado, pessoal. Ele é parecido com esse do meio, só que ele tem números maiores. Então eu quero fazê-lo para ver que a simplicidade, apesar dos números aumentarem, é a mesma. Vou colocar aqui na tela ele sozinho, sempre acompanhando os números lá em cima de 1 a 9, que vão completar aquela tabela de modo que eles não se repitam nas mesmas somas, né? Apesar de poder usar mais de uma vez aí. Pensem aí onde vocês começariam. Espero que vocês tenham começado por essa coluna aqui, por exemplo. Vejam que apesar dos números grandes, essa coluna tem que somar 17. Com números entre 1 e 9, para somar 17, eu não posso usar todo mundo. Eu não posso usar 1 mais 16, porque 16 passa do meu limite. 2 mais 15, não tem como. Para somar 17, as únicas duas maneiras que eu posso fazer é 9 com 8 ou 8 com 9. Não tem outro jeito. São esses dois algarismos que eu vou usar. Se eu usar o 7, por exemplo, já teria que usar o 10, que é uma dezena muito grande para as nossas possibilidades. Só que aí, vejam que eu não posso fazer qualquer uma. Não é qualquer coisa que vai dar certo. Não é só botar aqui 8 em cima, 9 ali embaixo e pronto. Está resolvido. Eu preciso ver que apesar de esse número só ter uma possibilidade de ser somado, com 8 mais 9, essa linha aqui também vai precisar ser somada. E se eu utilizar o 8 na parte de cima, como é que eu vou somar 16? Teria que fazer 8 mais 8. Não tem como repetir número numa mesma soma. Então, essas regras é que vão nos apoiar para encontrar uma resposta determinada ali. Uma única possibilidade. Se não pode ser 8 em cima e 9 embaixo, então eu tiro esses números daqui e volto à minha combinação. Não vou escapar do 8 com o 9, mas eu vou ter que botar o 9 em cima e o 8 embaixo. Porque aí sim eu consigo fazer essa segunda conta aqui sem problema. 9 com quanto vai dar 16? Consigo combinar 9 mais 7 dá 16 e sem repetição de número. E essa mesma lógica do 17 acaba acontecendo aqui embaixo. Porque para dar 17 a gente viu que é 9 mais 8 ou 8 mais 9. Só que se eu colocar o 8 lá na segunda casa, o cruzamento de informações também é o 16. Então eu tenho que botar 8 na primeira casa, 9 na segunda e aí completar a minha soma. 9 com quanto vai chegar em 16? 9 mais 7. Aqui nessa coluna falta um número, já tenho 7 com 8, 15. Para chegar em 24 falta 9, né? Igual aqui ó, na linha 8 com 7, 15. Para chegar em 24 falta um 9 também. Então eu vou pegar o 9 aqui e vou colocar mais um 9 aqui. Vejam que o 9 está aparecendo 3 vezes nesse jogo, mas nunca na mesma linha, nunca na mesma coluna, né? Nunca está aparecendo na mesma soma. Vale sempre lembrar, pessoal, o objetivo é encontrar os números acima de cada coluna e à esquerda de cada linha. Vejam essa coluna aqui, por exemplo, ó. 9 com 8 dá 17 embaixo, mas isso não é uma regra, tá? Aqui, esse 17 pertence à linha, ok? Esse 24 pertence à linha. Vamos fazer mais um? Tentar esticar um pouco a corda? Ainda aqui na página número 2, eu vou descer para um outro modelo. Aqui embaixo, o modelo muda um pouco, né? Nesse aqui está inclinado mais para a esquerda, agora vai inclinar-se para a direita, mas a gente vai conseguir resolvê-lo. Vou botar um modelo diferente e vocês fazem os outros dois aí da linha. E aí nesse pode parecer um pouquinho mais difícil, mas usando a lógica a gente conseguir resolver isso também. Porque poderíamos olhar para vários pontos do jogo, mas ficar na dúvida. Por exemplo, aqui embaixo, para somar 5, pode ser 1 mais 4 ou 4 mais 1, mas também pode ser 2 mais 3 ou 3 mais 2. Aqui em cima, para somar 10, não pode ser 1 mais 9 aqui, porque as colunas, por exemplo, se eu colocar o 9 aqui na primeira coluna, não vou conseguir fazer a soma de cima que é 8, né? E aqui na outra também, se eu botar 9, eu não consigo alcançar 8 que tem lá em cima, sobra, vai passar do que eu preciso. Então 9 mais 1 não é uma combinação possível, mas 7 mais 3, 6 mais 4, aqui tem combinações possíveis. Mas a gente vai ver que avaliando as combinações, a gente consegue na lógica resolver esse problema aí. Vejam que, por exemplo, aqui nessa coluna do meio, eu tenho 8 que está somado em 3 parcelas. Quais as maneiras que eu poderia somar 8 em 3 parcelas? Eu poderia juntar 1 com 2, 3 com mais 5, 8. O 2 mais 3, 5. Para chegar em 8, eu precisaria repetir o 3, então não pode. Mas poderia fazer 3 com 4, 7 com mais 1, 8. Então nós temos duas possibilidades aí para chegar em 8. Ou pode ser 1 mais 2 mais 5, ou pode ser 1 mais 3 mais 4. Só que essa primeira possibilidade aqui, a gente pode eliminar da seguinte maneira. Vejam que se eu colocar aqui nessa coluna 1 mais 2 mais 5, qualquer uma das três hipóteses da primeira linha não vai dar certo. Se eu colocar o 1 aqui na minha primeira linha, eu teria que somar 1 com 9, né? E aí essa coluna aqui já passaria, então o 1 não serve para cá. Mas se for o caso de colocar o 2 aqui também, para alcançar 10, eu teria que colocar 2 mais 8. E aí para completar essa coluna aqui, teria que ser o quê? 8 mais 0? Não pode também, né? Então não cabe nem o 1, nem o 2. E se eu colocar o 5 aqui nesse espaço, para encontrar a soma 10 na próxima etapa, eu teria que colocar um outro 5 na linha, né? Então vejam que se das duas hipóteses para encontrar 8 em 3 etapas, essa primeira hipótese aqui não pode nenhum número, eu sei que ela está eliminada. A única possibilidade é o 1, 3 e 4, porque o 1, 2 e 5 aqui em cima não deu certo. Se eu colocasse o 1, ficaria 1 mais 9, passaria do 8. Se eu colocasse o 2, ficaria 2 mais 8, não teria como fazer o 8 mais 0. E colocando 5 aqui, teria que ser 5 mais 5 para dar 10. Então 1 mais 2 mais 5 está fora. Sobra então 1 mais 3 mais 4. E isso novamente vai nos ajudar. Se eu colocar o 1 aqui em cima, eu sei que eu não posso, né? Porque teria que ser 1 mais 9 para alcançar os 10. Então o 1 não é uma hipótese. Tenho que colocar aqui em cima ou o 3 ou o 4. Então nesse caso aqui parece que o 1 só cabe nas duas últimas casas, né? Só que vejam bem, se eu pegar o 1 e colocar lá na última casa, para completar aqui, 1 mais 5 teria que ser quanto? 4, né? E 4 com quanto daria 8 em cima? 4 com 4? Eu não posso usar o 4 nessa casa. Então vejam que o 1 não cabe lá em cima, olhando para essa coluna aqui do 8, né? Que só tem essa hipótese 1, 3 e 4. Ele não cabe lá em cima para não fazer uma soma com o 9 e cancelar essa coluna. Ele não cabe aqui embaixo para não fazer aqui, ó, somar 4 na linha e aí vai dar errado essa coluna. Então esse 1 aqui, ele só cabe no espaço do meio. E aí a gente continua naquela lógica. Se eu já usei o 1 e está faltando 3 e 4, aqui em cima se eu botar o 3, por exemplo, 3 com quanto vai dar 10? Eu teria que colocar o 7 aqui, né? E 7 com quanto vai dar 8? Vou repetir o 1 nessa linha. O 3 não cabe aqui em cima. Vou ter que botar aqui em cima o número 4 e lá embaixo o número 3. E aí vejam só, 4 com quanto vai somar 10? Posso botar o 6 aqui. Como a gente fez com lógica e paciência, vocês vão ver que vai dar certinho, ó. 6 com quanto para dar 8 em cima? Vou botar o 2 embaixo e não repete esse número. 2 com 1, 3 para chegar em 9. Faltam 6. E 6 com quanto vai dar 8 em cima? 6 com 2. O mesmo 2 que somado com o 3 na linha aqui, ó. Vai fechar em 5. Então viram que isso foi um pouquinho mais trabalhoso. A gente pegou essa coluna aqui do meio, viu que podia ter duas hipóteses diferentes. Testamos a primeira hipótese e deu errado. Testamos a segunda, vimos que só tinha uma solução. Tem gente que fala pra gente, ah, tentei e deu certo. Às vezes acontece, mas é bom tentar encontrar uma saída lógica ali, né. Pode ser que você use a borracha aí e se resolveu, tá bom, trabalhou o cálculo, mas legal tentar uma saída exata assim. Continuamos amanhã. Grande beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri